Amém Amém A tua presença é tão bom Aleluia Amém 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 Chana ataleo, abatiriki Yee-e-e, ni yule, yule Chana ataleo, abatiriki Yee-e, ni yule, yule Aminine no laki Alilo semane ave Atakawi Nghi keli atatipisa Usambu sissitwa badiki Yee-e, ni yule, yule Chana ataleo, abatiriki Mungu ni yule, yule Chana ataleo, abatiriki Yee-e, ni yule, yule Mungu ni yule, yule Chana ataleo, abatiriki Yee-e, ni yule, yule Mungu ni yule, yule Mungu ni yule, yule Chana ataleo, abatiriki Yee-e, ni yule, yule Mungu ni yule, yule Chana ataneo bilele abadiliki Yeeni ule ule Mungu ni ule ule Chana ataneo bilele abadiliki Yeeni ule ule Mungu ni ule ule Chana ataneo bilele abadiliki Yeeni ule ule Singa yeso mocho mungu si Singa wana ya mutati Singa nawe mukawe Mungu ni ule Singa yeso mocho mungu si Singa wana ya mutati Singa nawe mukawe Mungu ni ule Singa yeso mocho mungu si Singa wana ya mutati Singa nawe mukawea Mungu ni ule 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 Turafugi shimmediawe, turafugi baraka Turafuga ibio, iotra kumamangue Amiriti, amano, paravae mutira Netelava angamasu, wakawako zishonio Moe no chão, moe no chão e mucá, Kandilu kôs e soni, Hauki kusô manaiá, Kukurabi quiriê. Moe no chão e mucá, Kandilu kôs e soni, Hauki kusô manaiá, Kukurabi quiriê. Moe no chão e mucá, Kandilu kôs e soni, Kandilu kôs e soni, Kukurabi quiriê. Kukurabi quiriê. Kukurabi quiriê. Moe no chão e mucá, Kandilu kôs e soni, Kukurabi quiriê. Kukurabi quiriê. Moe no chão e mucá, Kandilu kôs e soni, Kukurabi quiriê. Kukurabi quiriê. Moe no chão e mucá, Kukurabi quiriê. Amém. 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 Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Se na boca me acampou Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Aleluia Se na boca me acampou Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Aleluia Se na boca me acampou Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Se na boca me acampou Se na boca me acampou Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Se na boca me acampou Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Se na boca me acampou Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Dizem, vou deixar o foguque de comer a coa ué Amém. Amém.